Por aqui, a ferramentazinha está por aqui, cuida para cuidar, dia 6 de novembro de 2021, cuida para cuidar. O cantoria, papai, cuida. Ricardo, foi outra pesquisa para vir para o mato. Ali está a galerinha ali, cuida, ricardão, paredão, e aqui está o parceiro rei aqui, cuida. É, o bicho aí está armadão, está armadão, cuida. Cuida, cuidado aí que a gente vai falar os meninos. Agora ele está o parceiro ali, o ricardinho está armado. Ei, paredão, não converse melhor não, paredão. Ei, paredão, espera aí, paredão. A pandemia está por cá ainda, hein. Cuida para cuidar, galera, cuida. Eu estou por carro, estou por carro, a minha pesquisa está por aqui, cuida. Cuida, paredão. Você está afogado, deixa eu apurar a corrente aí, cara. Hã? A corrente? Eu vou ter o jogo da tração novo, né, onde? Poxa, isso é novo.